Bora pra essa receitinha hoje de tomate a milanesa com queijo e requeijão? Gente, delícia! Bora lá pra receita? Então, gente, aqui eu já tenho os tomates cortados, que eu gosto de cortar um pouquinho mais grosso, não muito fino. Já dei uma temperada com sal. Agora, nós temos os ovos ligeiramente batidos. Aqui eu tenho a farinha de rosca, que eu vou dar uma temperada. Tempero da preferência de vocês. Botei lemon pepper, páprica decimata, páprica picante. Um pouquinho de pimenta. E aqui também eu vou pôr queijo ralado. Botei um pinguinho só de sal aqui nessa farinha de rosca. Primeiramente, nós vamos passar esse tomate aqui na farinha de frio. Agora, nós vamos passar no levo, não? Olha, gente, empanado que eu não falei pra vocês, eu passo na farinha de rosca, dou uma batidinha pra poder aderir bem. Passo um pouquinho mais e dou uma aderência aqui. Sobrou? Não joguem fora, gente. Não vamos desperdiçar nada. Guarda num potinho de vidro. Que durante a semana você pode fazer uma berinjela, que eu vou ficar fazendo a receita pra vocês da berinjela. E dá pra usar ainda. Nada sem desperdiço. Também é só durante um tempo que dá pra usar, tá, gente? Depois ele fica mofado. E agora vamos fritar essa desbelezura. Bem fechadinha. E vamos fritar. E vamos fritar.